Para competir, empresas precisam ser mais inovadoras. Inovação é algo simples, desde que você saiba o que ela é de verdade. Não estamos falando de uma invenção, uma descoberta científica ou uma fórmula matemática. Inovação é o processo de mudar o mundo. É a aplicação prática de ideias e tecnologias para fazer coisas novas e melhores. Quebrar as regras e se arriscar faz parte desse processo. Em uma economia global e interconectada, o conhecimento para mudar o mundo foi democratizado. Nesse momento, dentro do seu bolso, existe mais tecnologia do que tinha no mundo há cinco anos. Nesse momento, em algum lugar do mundo, estão criando uma forma de fazer o que você faz, de um jeito melhor ou mais barato. Inovação não acontece do dia para a noite. É uma mudança mental e cultural que traz resultados concretos. Inovação no processo diminui custos. Inovação em produtos amplia sua participação em mercados. Inovação no mercado abre novas oportunidades. E a inovação organizacional melhora a gestão. Para você que busca competitividade, inovar é pré-requisito. E a principal notícia é, quem lidera esse movimento é você, empresário. A MEI é um movimento criado pela CNI para estimular a inovação nas empresas. Podemos te ajudar a conhecer mais, criar e ampliar a cultura e financiar a inovação dentro da sua empresa. Somos 25 núcleos estaduais de inovação à sua disposição. O conhecimento acumulado e a ampla rede faz dos núcleos de inovação da MEI uma visita obrigatória. E nove, encontre o núcleo do seu estado e depois comemore os resultados. Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação, MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação, e CNI, Confederação Nacional da Indústria. Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação